Quem acredita que um homem sozinho, cheio do Espírito, pode mudar o rumo de um país? Não, eu vou pegar mais leve, quem crê que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo sozinho pode mudar o rumo de um Estado? Foi eles que falaram, André, vai apanhar de novo. Se é verdade, por que você não muda nem o rumo da sua vida? Se é verdade, por que nem o seu vizinho se converteu ainda? Se é verdade, por que você não pode prosperar na alma? Por que as pessoas não te respeitam como crente? Tem alguma coisa errada. Ou é mentira, que não é, ou é o segundo passo. Você pensa que tem, mas não tem. Está igualzinho o sanção. Brinca demais de ser crente? Na hora final, fica tranquilo, Dalila, como das outras vezes, eu vou partir contra esse povo e acabou. Aí vem um versículo da Bíblia e diz assim, não sabia, Sansão, que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Pensava que tinha e não tinha. Tem muita gente pensando que tem, mas não tem. É pra isso que Jesus hoje me mandou pregar para os guerreiros da luz. Porque se tem uma geração que não conhece a Deus, Deus vai levantar uma outra geração. Uma geração que vai livrar a igreja da mão desses que tem roubado ela. E agora, pastor, agora começa a nossa história. Foi só a introdução da mensagem. Diga pro seu irmão, aperte o cinto, que o pastor vai pregar agora. E levantou o senhor juízes. O senhor levantou quem? Juízes. Se preparem. O senhor vai levantar homens e mulheres hoje. O senhor vai separar algumas pessoas especiais no nosso meio hoje. Pastor, Deus tem homens e mulheres especiais? Tem. Pastor, mas tá escrito que ele não faz acepção. Ele não faz acepção para salvar. Para salvar, ele salva o rico, o pobre, o gordo, o magro, o negro, o branco, o amarelo ou o vermelho. Mas pra usar, Deus conta com homens especiais. Não aqui, mas aqui. Não aqui, mas aqui. Deus procurará uma geração pra incandescer. Eu profetizo que nessa noite vocês serão transformados em praças de fogo para queimar esta terra. Eu creio em transferência de unção. Abraça o seu irmão. Jesus, dá a mesma unção que tu nos deste. Dá a unção que habita no ministério que o senhor me confiou. Dá a unção que habita na vida do Fernandinho. Dá a unção que habita na vida do André, pai. Nós ministramos sobre esta geração de profetas. Onde houver um jovem, um irmão, uma irmã escolhida. Derrama sobre ele, porção dobrada. Agora, agora, agora. Cheio! Cheio, Senhor, derrama a chuva do destino. Que vem com teu rio. Oh, Senhor, Jesus. Que mudou, que mudou, que mudou, que mudou. Que mudou, Senhor, Senhor. Oh, Jesus. Que mudou, que mudou, que mudou. Que mudou, que mudou, que mudou, que mudou. Que mudou, que mudou, que mudou, que mudou. Que mudou, que mudou. Oh, Senhor, Senhor, Jesus. Amém. Amém. Amém.